O que aconteceu em 2006? Tu saiu da tribo? Não, foi em 2006. Eu saí em 2015. Ah, é bem depois. 2015. 2015. O que aconteceu? André, assim ó, primeiro que eu não morava mais em Blumenau, tá? Eu tava morando já em Blumenau de horário desde 2010, tá? E eu não conseguia mais, tá? Me dedicar tanto como eu precisaria me dedicar pra equipe, porque era assim, ó, eu tinha dias, tá? Que eu ficava na minha casa três dias por semana. O resto eu tava em Blumenau por causa de gincana. Mais em Blumenau do que em casa. Sim, mais em Blumenau por causa da tribo do que eu na minha casa, tá? Aí começou a ficar mais complicado e assim, ó, cada ano ia tendo mais compromisso, ia tendo mais, como é que eu vou te dizer assim, mais... Coisas que tu tinha que te focar e te integrar. Te integrar totalmente, tá? E eu vi que tinha uma boa galera ali que podia... Tocar sozinha. Tocar sozinha a equipe, sabe? Aí eu resolvi me afastar, nunca deixei de ser... Ter o sangue cinza, né? Ficava lá em stand-by sempre acompanhando... A Janete tá em Balneária. Ficava lá sempre acompanhando a sequência da tribo aqui. E aí eu fiquei. Fiquei aquele período fora, né? Foram seis anos. É, na verdade foram... Seis, foi em 2015... Foi em 2015, foi? E voltasse em 2000 e... 2023. Voltasse ano passado. Ano passado. É. Aí teve dois anos que não teve gincana. Foram oito anos. É, oito anos. Na verdade, seis sem gincana. Ah, isso é verdade. Que teve dois que não... Isso, foram oito anos, mas seis edições que tu não participou. E aí, no ano passado, aquilo que eu te falo, tudo começa numa cachaçada. Não adianta, meu querido, tá? Faz uns três anos, eu acho, né? Que o Kimeu entrou. Meu sobrinho. Sim. Faz uns três anos. É. Que um sobrinho meu, tá? Por ter convivido muito comigo, tá? Gincana. Ele entrou pra equipe. Aí ele disse, pô, né? Tia, agora que eu tô podendo participar, tu saiu fora. Eu disse, é filho, mas assim, a tia por enquanto não pode continuar, tá? Tá muito longe pra tia. E no ano passado, no aniversário do pai dele, meu irmão, nós estávamos lá na festa, né? Rola uma... Aham. Uma peritivinha, aquela coisa toda, né? Aí ele começou a me chantagear. Ah. Que ele queria que eu voltasse, que eu participasse pelo menos um ano com ele, que ele nunca participou comigo da gincana. Aí tia faz isso pra mim, faz, tia... Tá, tá bom, a tia vai. Mas a tia vai lá participar no sábado e no domingo, tá? E depois a tia tá fora. Ah, mas já tá bom se tu for assim, tia. Mas é aquela coisa, né, André? Tô uma vez, né? Aí tu volta lá, sabe? Aquele... Tu tava com a... Como é que é? A abstinência, né? Aí tu sentiu o pinguinho... Pinguinho, né? Tá bom. Aí tô aí, olha, até hoje. Cara, foi assim, mas então não teve briga, não teve rachas, foi só uma questão de cansaço mesmo. Cansaço. Ah, entendi. Pô, que... O que vai cansar? A gente falou, né? Não vai, são outras épias. E ainda mais o... Dizem ali hoje... O deslocamento, né? Balneário. Dizem hoje, não sei, mas dizem que eu sou a vovó da gincana. Ah, já. Bom, já teve, né? Já teve outras assim, né? Eu acho que o seu Braga também, né? Já foi um... Já. Eu vejo uma galerinha bem... Quem que é o gincaneiro mais velho, né? Então não tem... Bom, da tribo não tem nem dúvida, né? A vovó sou eu. Mas aí tavam falando, inclusive, na última... Não essa agora, mas na anterior, na prévia... Que tinha um na Capitão também, que tinha mais... Eu acho que é ele que eu vejo. É. Mas parece que ele saiu também. Ah. Então, mas tudo bem, né? Enquanto eu tiver pique... Cara, e tu tens, né? Meio como a Janete tem pique. Cara, é impressionante. Ela tem uma energia, uma vitalidade, assim... Uma comunicação impressionante, né? É boa, né? Cara, tem gente de 20 anos que não tem essa energia da Janete. É impressionante. Não, eu quando eu entro... Dá, a gente percebe. Eu vi uma... A tua energia, ela entra primeiro? É impressionante, assim... A gente bate o olho nessa mulher, assim... Tu já sente uma energia, uma vontade, assim... Ela conquista a gente, né? Muito, 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 muito. A gente bateu o santo já lá no início mesmo. Eu era tipo o sobrinho dela, assim, sabe? Eu via a Janete como uma referência, uma mãe, assim, na gincana, sabe? Porque, cara, ela botou a gente debaixo dessas asas da tribo ali, cara... E tudo que a gente precisava, tudo que a gente não sabia... Ela dizia, não, é assim, assim, assim que vocês têm que fazer e tal... Cara, isso é uma coisa que eu levo pro meu coração, assim, Janete. Muito obrigado mesmo. Não, mas eu também tenho que te agradecer esse carinho todo, tá? De tu lembrar disso tudo, tá? Também agradeço todo esse teu carinho, André. Não, porque, cara, a gente era barata tonta, assim, na gincana, né? De novo, a gente não era, tipo, a decisão de uma equipe e tal... Que vem aquele núcleo forte, assim, né? Então, a gente era jovens, né? Bem no começo mesmo de vida que a gente tava querendo. A gente veio lá da gincana do Pedro II. Daí, pô, vamos tentar. Então, vamos tentar acender a gincana de Blumenau. Cara, viemos com aquele, né? Com aquela força de vontade, com aquele ânimo, aquele entusiasmo. Mas faltava toda a parte técnica, né? E a Janete ajudou muito. Meu, a Janete ia na feijoada da Dr. X, vinha, representava sempre a equipe. Cara, a gente fez, assim, uma amizade, convidou pra gincana interna, sabe? Então, é muito legal, assim. Então, tá no meu coração aqui. E de muitos integrantes nossos aí, exatamente. Eu só tenho que agradecer esse carinho todo, André. Ok, isso. E aí E aí Obrigado.